Em São Paulo, quem vai narrar esse jogo sou eu, Silvio Luiz, e os comentários do NET. Vamos lá Silvio, vai ser um prazer trabalhar contigo. A bola está em jogo. A banheira pela lateral. Opa, esse cara parece um padre ensabuado. Tá vendo o que que dá? Fiz fazer tudo sozinho e acabou perdendo a bola. Se vira, bonitão, agora você tá sozinho. Eu gostei dessa bola enfiada por baixo. Eugenio Menna. Como é que é, baladragem? Ninguém vai querer atacar hoje não, é? O cara vai entrar em jogo de novo com o arremesso lateral. Eu não sei se isso aí não é falta, ou o que que é falta? Porra, meu. Olha que lançamento que ele fez. O cara mandou o charuto com tudo e o goleiro chegou. Esse cara chuta em belo tiro. A primeira oportunidade de gol da partida foi deles. Essa é saber se vai ser acerto ao final. Santos não acertou nenhum chute do gol até agora. Boa, aí você tá no golo dele, né? Aquele chute que mais serve pra testar e pra aquecer o goleiro é que você ir pra qualquer outra coisa. Não, o gol não saiu, mano. Sensacional, massa. Vai laçando, vai laçando! Não, o gol não saiu, mano. Só nada valeu. Essa bola foi lá pra frente. Tá aí, pode ser Kátia. Paulo. Pegue uma vela, chance mais. Pode seguir, pode seguir que não tem ladrão. Vai, vai, vai. Será só diz, manda. Passa, nas perigo. Beleza! Aí que dá. Ele sabe, sabe, na frente e atrás. Olha como é que tá o cara. Olha onde ele está. É muito legal no futebol de hoje marcar mais à frente, como o time tá fazendo muito bem. Ele apareceu na hora certinha pra fazer o corte. A bola, a bola não podia passar e não passou. Olha o renódio aí! Vai acabar o primeiro tempo e até agora nada, nada, nada de gol. É muito legal no futebol. É muito legal no futebol. Fez o passe por entre os zagueiros. Está marcada a falta. Não tem discussão! Desfazou lá pra frente Desfazer tudo sozinho E acabou perdendo a bola Com belíssimo chute Com convicção Quantas vezes a gente não vê um jogador Fazer tudo certo Entra na área e arrasteia na hora da conclusão Isso é comum Bela demonstração de habilidade e categoria Saiu Saiu o primeiro zero do placar A vantagem está aos pés Mas não pode bobear Tem muito jogo pela frente Ele foi lá Sem falta E tomou o pirulito dele Abriu a caixa de ferramenta Robinho Robinho Oh, mãe do fim do primeiro tempo O time está bem, está merecido 4-1 a 0 Vamos ver o que acontece no segundo tempo Olha só Olha só o lançamento do menino Você me tentou mandar lá pra frente Nossa senhora Nossa senhora Ninguém tinha foro a dele Thiago inteiro Opa Que belas bolas pelo ano Oi, Maram Robinho! Robinho! Minha Nossa Senhora, esse gol se sair é de placa! Iago Guerreiro. O relógio está marcando 15 minutos do segundo campo. A defesa foi muito bem, não deu espaço para ele correr nem para virar para o gol. Está certo, está certo. Então no chão dificulta a defesa, hein? Toque do bateiro. Bela conclusão, bela defesa do goleiro. Não era fácil, não. Marouca. Bateu para frente. Iago Guerreiro. Mostrou vontade de chegar na bola, mas infelizmente não deu para fazer mais nada. Iago Guerreiro para frente. Estar ganhando o campeão este partido! Ó, entordou a bigloriana do cara, ó lá! Que com isso é que eu vou contar uma coisa pra você No meu tempo eu fazia isso Fácil, fácil Parabéns a eles que estão inventando essa moda aí Beleza, hein? Maravilha, maravilha Fala pra outro menino Porque valeu a tentativa Comentar o que, hein? Nossa senhora Sobrou pretensão e faltou talento pra ele Como o time tá finalizando pouco Vai ver que por isso ele tentou lá de longe fazer alguma coisa Oito meninos Acertou o pau Aplausos Ele deu um chute forte pra frente Vamos lá, vamos lá Vê se você pega essa bola Vamos lá, será que você vai pegar? Ou vai deixar passar? Olha o banco Não vale nada, hein? Batei pra cá Errar é humano Mas esse ano acabou sendo desumano pro time dele Se ele não esticasse a porta, vai ter que ser pintado a bola A coisa ia ficar feia Saiu aqui pelo meio-fim E o relógio não para Quarenta minutos Só vai esperar o tempo passar, né? Vai enrolar aí Gostei, gostei, gostei dessa bola enfiada por bate O Thiago Mineiro Meteu pelo alto Só pra confiar a tag, hein? O jogo Foi só que não a zero Mas não a zero Som...